O prêmio FINEP de inovação criado para reconhecer e divulgar ações inovadoras foi entregue hoje aos vencedores. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que investir em inovação tecnológica é necessário para garantir o desenvolvimento do país. Foram 11 prêmios em várias categorias. O desenvolvimento de ações inovadoras foi o principal critério de escolha da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Pequenas, médias e grandes empresas, além de inventores brasileiros de destaque e instituições científicas, públicas e privadas, estavam entre os finalistas. Durante a solenidade, o ex-vice-presidente José Alencar também recebeu uma homenagem póstuma. O prêmio foi repassado ao filho dele, Josué Gomes da Silva. A Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas, no Pará, venceu na categoria Tecnologia Social. Josineide, que representou a instituição, recebeu o troféu das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Manejo integrado, inclusive com capacitação de pessoas. Trabalhamos já há 12 anos, já temos a nossa experiência bem consolidada em expansão no estado do Pará. Hoje o prêmio vem reforçar essa ideia de comunidades tradicionais, que a nossa população é capaz de desenvolver e criar soluções para resolver os seus próprios problemas. O prêmio FINEP 2011 recebeu mais de 370 inscrições. Os vencedores ganharam entre 120 mil e 2 milhões de reais. Todas as regiões do país foram contempladas. A presidenta Dilma reforçou a importância de investir em inovação para garantir o desenvolvimento do país e também de qualificar mais brasileiros para conquistar maiores avanços científicos. O prêmio FINEP que entregamos hoje é nosso reconhecimento da importância da inovação na agenda do governo. e dentro de uma estratégia de desenvolvimento do país. Ele se insere no esforço que estamos fazendo no sentido de ter um país mais rico e mais forte, com maior capacidade de competir, com maior capacidade de agregar valor, de inovar e de dar um salto fundamental em direção a um país de grande potência.